Captura do Denis, agora já está entregue, claro, à Justiça. Denis deu muito trabalho, mas era a determinação do Sr. Secretário de Segurança, Fábio Abreu, a gente não ia descansar, estamos aqui nessa hora da noite, passamos o dia todo, a semana toda, desde quando aconteceu o Lato Alcínico e as equipes da Força-Tarefa, juntamente com o 1º Batalhão, sob o comando do Capitão Souza Marques, o 3º DP, Barbosa, o Joatã Dugal e aqui a Companhia Independente aqui do Promorá. E hoje nós saturamos aqui essa área aqui do Promorá, tínhamos uma informação que ele estava aqui, saturamos e conseguimos prender esse indivíduo aqui, Denis, um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo que cometeu o atrocínio contra o mototáxi aqui na cidade de Teresina e hoje nós estamos dando aqui a resposta para a sociedade, tirando de circulação esse indivíduo, vamos dar cumprimento aqui ao mandato de prisão dele, ele já era fugitivo do sistema prisional, a gente vai dar cumprimento ao mandato de prisão dele e amanhã nós estaremos apresentando ele lá na DHPP, sob o comando do delegado Pareto. Enfim, mais um indivíduo de alta periculosidade saindo das ruas aqui de Teresina, serviço da Polícia Militar com a Polícia Civil unida, dá nisso aí. Bem preso e vamos entregar à justiça. Major, ele estava em alguma residência, ele tentou fuga, como é que foi? Bom, ele estava na residência aqui, nas proximidades aqui de uma vila aqui no Promorá, agora à tarde nós passamos perto da residência, mas ele estava escondido, talvez tenha nos visualizado, mas agora à noite chegou uma informação nossa, quente, do nosso serviço de inteligência e a gente já estava aqui, acampado aqui na região do Promorá e foi só questão de horas. Muito obrigado aqui ao Major, aproveitar para falar também com o capitão Sousa Marques, aqui do primeiro batalhão. Capitão, era questão realmente de horas, para efetuar a prisão do Dendes, não é? Isso era questão de horas, com o nosso comandante Major Lacerda, mandou a gente dar todo o apoio, a força tarefa, comandada pelo Major Aldivã, e a gente já sabia, o que a gente faz para entregar um, para o elemento se entregar? Começa a quebrar as bocas de fumo, começa a ir atrás do chefe do trafo daquela localidade. Então, a questão do nosso trabalho não foi em vão. Ela deu resultado, que o Dendes, alguém procurou, não tinha mais como esconder o Dendes, apesar da família também estar se esforçando para esconder o Dendes, e alguém procurou o nosso serviço de inteligência e informou onde o Dendes estava, porque ele já estava prejudicando outros membros daquela região. Tá certo, muito obrigado aqui também ao capitão Sousa Marques. Fala aqui com o Dendes, tem a oportunidade até de se defender realmente, mas você ou não que efetou o disparo, que acabou matando uma taxista? Não fui eu não, se puxar as câmeras direitinho lá, vai saber que não fui eu, que o cara lá não trocou bala com ninguém, o cara não foi baleado não, o cara saiu, foi bonzinho, estão querendo jogar isso aí para mim, mas não fui eu não. E por que você fugiu então? É porque eu sou foragido da Major César, por isso que eu estava fugindo, mas não fui eu que fiz esse crime aí não. todo mundo sabe, se for atar direitinho todo mundo sabe que não fui eu. Qual foi o seu crime para você estar na Major César? Eu fui em tráfico. Você é de onde? Eu sou do Monte Castelo, e não fui eu que fiz esse crime aí não. Se for atar direitinho, eu tenho um filho, eu tenho tudo, e vocês estão jogando é para mim mesmo, mas se não fui eu não. Qual a sua ocupação antes de ir para a cadeia? Você tinha alguma profissão? Estudava, só estudava mesmo. Você tem 26 anos não é? Eu tenho 26 anos e isso aí estão jogando para mim, não foi eu que fiz isso aí não. E o seu braço? Como foi que você machucou o seu braço? Eu, dois inimigos meus me balearam, infelizmente eu tive que ir para o hospital, então queriam jogar esse crime aí para mim, mas não fui eu não, não foi eu que fiz isso aí não. A sua namorada, ela ajudou na fuga? Não, ninguém me ajudou não. Eu sou sozinha mesmo e Deus. Você estava em várias residências, não era Denis antes de ser capturado? Infelizmente eu estava, mas eu estava escondido mesmo porque eles estão querendo jogar esse crime aí para mim, mas não fui eu que matei ninguém não. Deus sabe que não fui eu. Você é o colega? Quem é ele? Eu não ia querer me julgar, mas Deus sabe, eu nem conheço não. Está certo aí o Denis falando aqui com a gente. Está de parabéns, viu, Marcos? Aqui é um flagrante nosso, aqui do Rota do Dia. Está de parabéns a todos que fazem a segurança do estado do Piauí. Capitão Souza Marcos, está aqui o Major de Ivan, está aqui o Barbosa também. Barbosa, foi difícil, mas está aqui, né? Entrega a justiça, não é? Mas para a polícia não tem obstáculo. A gente se empenhou desde o começo, desde o dia do fato, juntamos as forças, a polícia civil, a polícia militar, a polícia tarefa, o capitão Souza Marcos também, esse é o comandante do primeiro batalhão, a força tática. E hoje à noite, a gente já tinha passado como o Major de Ivan Frisor, saturando essa área, saturando a área de Timon. E hoje à noite deu resultado. A inteligência nos informou que eles se encontravam nessa residência, na casa desse outro indivíduo. E agora à noite, a gente conseguiu prender ele e conduzir ele até a central de flagrante. Tá certo. Mais uma vez, obrigado aqui ao Barbosa. Ô, capitão Souza Marcos, é só para a gente completar aqui, ele tem participação de outros crimes, até de homicídio mesmo, né? Isso, ele já tem participação em outro crime, envolvendo outro mototaxista, ali na rua Venezuela, próxima casa de dois menores que se encontram foragidos e são parceiros do Dênis. Não é a primeira vez que o Dênis cai por homicídio. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, tá aí. Parabéns a todos. Mais uma vez, está sendo ouvido aqui pelos policiais, aqui na Companhia Independente do Promorá, Zona Sul da capital, Terezinha.